Olá, irmãos e irmãs do canal da Igreja São Carlão, tudo bem com vocês? A paz de Jesus. Hoje é domingo, o dia do Senhor. Estou vendo que será um lindo dia, sempre. O domingo é um maravilhoso dia. O Salmo de 137 de hoje diz assim, Ó Senhor, Vossa bondade é para sempre. Não deixais em mim a Vossa obra inacabada. A bondade do Senhor é para sempre. Hoje é dia do catequista. Dia do leigo catequista. Dia do catequista. Estou aqui diante da imagem do Cristo, do Senhor Jesus, né? Libertador, misericordioso. Vamos falar de catequista e eu tenho uma grande honra de ser catequista. É algo que me completa muito, algo que me preenche muito a minha vida. Transmitir aquilo que eu conheço às pessoas. Aliás, este canal é um canal de catequese, um canal de evangelização. Estamos diante do Senhor que foi o maior catequista. Tanto que ele era chamado de mestre, professor-mestre. Ele ensinava. Onde ele ia, ele ensinava. Era na casa do pecador, da pecadora. Era na sinagoga. Era no mar, a beira-mar. Era nos montes. Onde ele ia, quando começou a sua missão, ele evangelizou. Foi catequista pereno. É um catequista pereno. Hoje, ainda, devemos estar ouvindo, cada momento, os seus ensinamentos. Todos os dias temos que estar ouvindo os seus ensinamentos. É o maior catequista. Então, eu quero dedicar esse dia de hoje, rezar pelos catequistas, por todos os catequistas, de todos os paróquias, de todos os lugares. E dizer a vocês, meus queridos catequistas, como eu, Deus abençoe muito a vossa missão, a vossa vocação de ser catequista. E que nunca desistamos de ser evangelizador. E chegamos também, é claro, até as famílias, que os primeiros catequistas são os pais. O pai e a mãe são os primeiros catequistas e eles vão ser catequistas dos filhos para sempre. Por todos sempre. Vão ser catequistas por todos ou sempre deles. Então, meus queridos amigos, queridos catequistas, queridos irmãos e irmãs, quero hoje, nessa pequena live, glorificar o Senhor, que é para sempre a sua bondade para nós. E que Ele não deixe as suas obras inacabadas. Em mim, não. Em você, também não. As obras do Senhor são para sempre. As obras do Senhor são perene em nossa vida. E que nós, como catequistas, possamos glorificar o Senhor, louvar o Senhor, bendizer o Senhor, agradecer ao Senhor por nos dar esta oportunidade, por nos capacitar a sermos catequistas. E possamos, cada vez mais, abrir o nosso coração ao Senhor. E que o catequista maior continue sempre a nos abençoar. sempre a nos fortalecer nessa caminhada, nessa missão de sermos catequistas. Então, nesse momento, eu quero louvar a Deus por você, catequista, por você catequizando-a, por nós, para que sempre a catequia esteja presente em nossa vida. Nós possamos estar sempre querendo mais e mais buscar conhecer o Senhor Jesus, conhecer a Palavra de Deus. Então, eu quero louvar nesse momento. Louvado seja a Ti, Senhor Deus, de bondade, Pai, de amor, por esse dia maravilhoso, Senhor, em que os catequistas hoje são homenageados, Senhor. Mas, na verdade, Senhor, a grande honra realmente é nossa, Senhor, de sermos catequistas, de sermos Teus servidores, Senhor. Sermos Teus servos, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pela saúde, no que nos possa cada vez mais nos conselhar saúde, de sabedoria, Senhor, para servirmos a Ti, Senhor. Para irmos contigo, Senhor. Para Te seguir, Senhor. Sempre, 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 Senhor. Jamais, Senhor, desistirmos, Senhor, de Te seguir. Para onde ireis, Senhor? Para onde fugireis, Senhor? Só Tu tem palavras de vida e salvação. Iluminais sempre, então, nosso coração, a nossa mente, Senhor, todos os dias, Senhor. Para que possamos ser evangelizadores, como os Teus discípulos, Senhor, te seguiram, Senhor. Mesmo muitas vezes sem conhecimento, Senhor, simplesmente te seguiram, que nós possamos te seguir. Obrigado, Senhor, por cada catequista, por cada catequista, Senhor, por cada pai, por cada mãe que evangeliza em sua casa, Senhor. Obrigado pelos pregadores, Senhor. Obrigado pelas vocações que terminamos esse mês, Senhor, o mês das vocações, mas que as vocações sempre, Senhor, possam estar restaurando, aparecendo, Senhor. Nos leigos, nos padres, obrigado, Senhor, pelos padres. Obrigado, Senhor, pelas irmãs. Obrigado pelos vocacionados, Senhor. E obrigado por nós, Senhor, por nos capacitar, Senhor, como leigos, a Te servir. Estamos aqui, Senhor, para Te servir. Eu estou aqui, Senhor, para Te servir sempre, Senhor, como catequista, Senhor, como leigo que sou, Senhor. Mas eu quero Te dizer, Senhor, de todo o meu coração, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Obrigado, Senhor. Deus te abençoe, meu filho e minha filha, desse canal católico de evangelização. Deus te abençoe por você ter acompanhado. Continue se inscrevendo lá. Nesse mês da Bíblia, que inicia essa semana, todos os dias vamos ter um trechinho lá, para a gente meditar a Palavra de Deus. Todos os dias. Vamos aprender. Vamos catequizar. Vamos ser catequista como o Senhor. Vamos evangelizar. Deus te abençoe. Fique com Deus. Inscreva-se no canal. Compartilhe com teus irmãos, com teus amigos. Deus te abençoe. A letterha de Deus. Fique com teus irmãos.